O Zizal joga pro Romarinho, corre, Zizal sai da marcação do Lima, leva a bola, o Zizal pra dentro da grande área, balançou o corpo, olha o Zizal, jogou pra trás, olha a chance de Giovani! Gol do Corinthians! 13 minutos do segundo tempo aqui em Jundiaí, jogada dele, do chinês, veja aí o Zizal, saiu do Lima, na velocidade, toda jogada construída pelo Zizal, passou o pé sobre a bola, saiu do Tales, assistência precisa pra finalização do Giovani! 1 para o Corinthians, 0 pro Paulista de Jundiaí, num gol que teve a jogada intelectual!